É a top do momento, então passe a respeitar A S10 do Edivaldo, que chegou pra comandar A S10 do Edivaldo, que chegou pra comandar A bala, estrutura, potência e pressão Apavora de verdade, aqui tem disposição A bala, estrutura, potência e pressão Apavora de verdade, aqui tem disposição O sub toca forte, o médio apavora É som de qualidade e a concorrência chora Direto de Quirinópolis, sacudindo Goiás A S10 do Edivaldo, toca forte demais A S10 do Edivaldo, toca forte demais Alto-falante Seven Drive Badulo Sound Digital Sacode onde chega, representa na moral Sacode onde chega, representa na moral S10 do Edivaldo, S10 do Edivaldo Aqui quem manda é nóis, esse som fala bem alto S10 do Edivaldo, S10 do Edivaldo Aqui quem manda é nóis, esse som fala bem alto É o DJ Pabllo MG, MC Douglas MG Com a S10 do Edivaldo, fazendo tudo tremer Com a S10 do Edivaldo, fazendo tudo tremer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.